Aqui está o Skype para quem não tem conta, supostamente é seguir estes passos, ele vai repetir outra vez. Depois de receberem o convite, podem-se juntar à chamada como convidados e aí estão eles. Parece simples, eu vou só baixar aqui porque aqui tem as instruções, todas as instruções para isso. Não parece ser muito complicado, portanto eu acho que vai funcionar sem problemas.